O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, vocês vão perceber aqui que a nossa bonequinha tem algumas alterações Eu fiz algumas alterações nela Opa, o Photoshop sempre quer se mostrar No momento eu não estou te mostrando o Photoshop Fica aí quieto Ele desbaratinou meu... Desbaratinou minha bonequinha aqui Bom, muito bem O que eu fiz? Eu fiz um pouco mais de volume no cadelo Como vocês podem ver Sumiu aquele probleminha que ela estava apresentando aqui E eu vou mostrar quais foram as decisões que eu tomei aqui Algumas erradas, outras certas Mas a gente está indo no caminho Vejam, muita gente pode falar o seguinte Pô, cara, você faz detalhes demais Perde muito tempo Com muita firula Não sei o que, não sei o que lá Não interessa Tudo que eu queria na vida Hoje em dia com muitos tutorialistas fazendo tutorial relâmpago Fazem timelapse e pronto Nem falam e acho que isso já basta para você entender Não basta Eu acho que o melhor dos mundos seria que alguém me explicasse pequenos detalhes Pequenos truques, pequenas coisas que o cara fez ao longo do projeto Que deram ao projeto uma característica melhor Então, mesmo que eu seja redundante Ou que eu fale algumas besteiras aqui Eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas Bom, o que eu fiz aqui? Eu estou falando que mudei o cabelo Estou falando que também fechei Algumas coisas melhoraram E algumas coisas não tão boas Eu confesso a vocês, se vocês me perguntarem Por que você escolheu essa bonequinha aqui? Eu escolhi essa bonequinha porque ela tinha uma carinha muito bonitinha E eu aqui fazendo retopologia, fazendo tudo Estou deixando ela com a cara do Luciano Hulk Está com a cara do Aladdin Quer dizer, eu sinceramente não gostei muito do resultado Vou ser sincero com vocês Eu ainda não captei o ânima A essência, o rosto, a expressão Que a bonequinha do Shane Olson tem Que é a bonequinha do Joshua Black Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu não vejo outra saída Se não colocar essa boneca aqui nas referências E olhar de novo o que está errado Então, eu comecei Vejam o seguinte Vamos voltar um passo aqui Um passo atrás E vamos ver os defeitos que ela tinha Bom, que defeitos eram esses? Primeiro era esse troço aqui Esse troço aqui, ele é função do seguinte Vejam Eu vou fazer E vai ficar Se eu desmancho aqui os modificadores que eu estou usando O que que acontece? Eu não consigo mais ver o mirro E portanto eu não consigo resolver a boca Então, por isso que não seria interessante fazer Mas não importa Eu posso fazer aqui Nessa Shine 99 A parte dos dentes E levar a parte dos dentes para Para diante, ok? Para as outras Não importa Bom O que que eu ia mostrar aqui? O primeiro é a relação entre Esses dois modificadores aqui O mirro É A culpa do multi-res aqui Não funcionar É do mirro Ok Então, não está funcionando Porque Eu precisava aplicar o modificador mirro Veja Quando eu tiro Vou dar um CTRL Z aqui Para vocês verem Veja Quando eu tiro A mudança É muito visível E ela fica mais agradável Essa carinha Ela dá uma murchada aqui Fica com cara de Aladim Quando Eu aplico o modificador Então, uma das coisas Que eu precisaria fazer Era realmente dar um apply No modificador E agora Vim com o multi-relash Subdivision Aqui Veja Agora Ela divide inteira Eu vou dar três divisões Que é a quality da do render Ok E isto aqui Já ajuda Bom Outra coisa que eu fiz Eu peguei o lashes E o lashes Lash Lash Vamos mostrar aqui Vou mostrar de qualquer jeito O princípio Object Mode Edit Mode Mas o que eu fiz aqui Foi tirar as redundâncias Ou seja B Eu selecionei aqui Estes aqui Deixa eu inclusive selecionar aqui Com transparente Lembrem-se do transparente B e B Aqui Ok E dei um delete nisso aqui Meio com tristeza Ok Porque Eu acho que Poderia ser que a gente tivesse uma salvação aqui E o que eu fiz aqui Vou dar um control L E control link É Dá um scale Scale em Y Ok Porque eu queria Menorzinho um pouquinho Isso aqui Ok Vejam que Quando eu tiro a transparência Eu consigo ver Isso aqui ficou uma coisa meio esquisita Algumas pessoas me disseram Não é assim mesmo Tal Não sei o que Bom Eu não sei não Estou em dúvida Control L Rotating Z Vejam Isto aqui me ajuda Me ajuda a colocar mais Afundar um pouco mais Isso aqui Ok Bom A última coisa que eu fiz Eu não fiz do outro lado É só fazer Ok Estou explicando para vocês Como é que é Mas a última coisa que eu fiz É mais É mais invocada Vejam Eu voltei ao ZBrush E no ZBrush Eu Escolhi uma dessas imagens aqui Via Draw Draw Vejam só Snap Front Back E o que eu fiz Eu comecei a deformar O cabelo Ok Como forma de Eu aumentar um pouco o volume dele Ok Eu fiz com um pouco o volume Eu nosso amigo Ele não usa isso aqui Vejam O que que eu fiz Eu pus poucas mechas É E deixei por conta do volume aqui Da massa Gerar o próprio cabelo Ele não faz isso Inclusive Ele usa quatro cabelos separados Aqui Ele usa Uma parte frontal aqui Uma parte de enchimento aqui Uma parte aqui atrás É Sobre a tiara E uma parte É a parte que conforma lá atrás Ele usa quatro cabelos Ok Eu não vi muita necessidade de fazer isso Então eu No ZBrush Eu trabalhei aqui Veja Você consegue Fazer um enchimento Ela ainda está separada Aqui O Morph Topological Faz com que você mova Mexa por mexa Ok E isto faz com que você consiga fazer Esta seleção aqui Bom Isto aqui É uma coisa Então o que que eu fiz Se vocês não lembram Eu venho aqui File Import FBX 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 Massa correção Ok Import FBX Tá aqui Lembrem-se que eu preciso Dar o fator de correção Disso aqui Cadê você? Mais uma Ok É ponto 12 Ponto 12 Ponto 12 Ok G Z Tá aqui O cabelo novo Tá aqui Ok Isso é fácil Depois você faz os devidos ajustes Etc Etc Isso é uma coisa Outra coisa Que eu queria falar Sobre A nossa boneca Bom Eu ajeitei um pouco Aumentei um pouco a boca Aqui A boca tá muito rasgadinha Aqui Eu já fiz um teste De pintura E não gostei Ok Achei que Ficou ruim Mas Enfim Ela Isso aqui Me ajuda A A deixar Ela mais parecida Eu depois Vou fazer Algumas Alguns ajustes Ok Isso aqui Eu tô fazendo De qualquer jeito Só pra mostrar Pra vocês Ok E inclusive Não vou salvar Vou já Direto do Porque eu quero Continuar A manter Essa bonequinha Com Aquele A bonequinha anterior Ok Não essa aqui Quero continuar Deixando a bonequinha anterior Vejam Eu Mexi um pouco Aqui E conforme Eu pintar Depois Eu vou ver Se isso aqui Tá funcionando Ou não Talvez Não esteja Funcionando E a gente Precise De alguns detalhes A mais Bom É O que eu queria Falar aqui Já tô nos 9 e 16 É o seguinte Vamos vir aqui E vocês vão Ver isso aqui Isso aqui é Eu vou dar um Print Screen Ctrl F12 Ok Estou no Photoshop Enfio New Eu quero Vou abrir um troço De New Não Cancel File New Primeiro Eu chamo a imagem Mesmo Ok Ctrl V Ctrl V Pronto Depois eu vou fazer O seguinte Vamos pegar Isso aqui Fazer um File New Uma imagem De Vamos pegar Uma imagem De 800 Por 800 Formato quadrado Ok Nesse 800 Por 800 Eu vou pegar Essa imagem Aqui Vou jogá-la aqui Vamos ver O que acontece Tá até Grande demais Né Mas Eu posso vir aqui Vejam O que eu quero fazer Vocês vão me perguntar Que diabo Você tá fazendo Eu tô fazendo O seguinte Vocês vão falar Cara Isso aqui É uma ferradurinha É um U Coisa mais simples De fazer Sim Tudo isso Eu entendo Jpeg Eu tô no Pullip Isso aqui Primeiro vai De formato Jpeg Eu tô na Pullip Não é na Pullip É na Curse Curse Eu vou colocar Aqui É Shine Smile Shine Smile Rest Não é Smile Né Smile T T T T T T Ref Bom Vocês vão me falar Cara Isso aqui é só um detalhe Por que que você tá fazendo isso Eu digo a vocês Que Vejam Só um detalhe Venho aqui Auto Object Mode Shift A No Shift A A gente vai vir aqui Image Image As Plane Ele vai procurar uma imagem E a gente vai Querer que seja essa Imagem do Curse Aqui Como é que é Shine Shift Breath E aqui está Quando eu der um Z Render Eu tenho Isso aqui Essa referência Perfeitinha Aí vocês vão me falar Cara Isso aqui é os dentes Dela Ok Vocês vão dizer Pô Precisa de tudo isso Para fazer os dentes Eu vou garantir a vocês O seguinte Quando eu fiz a Tracy Eu fui obrigado a refazer Uma série de cenas Dela Por causa dos dentes Eu errei a conformação Dos dentes E saiu tudo errado Agora Eu não posso garantir Que essa conformação Seja a conformação certa Pode ser que seja Tudo errado também Não estou nem aí Mas Isso aqui Me diz o seguinte Se o Shane Wilson Está usando É porque ele sabe O que está fazendo Então eu vou acreditar nele E vou manter Isso aqui Feito dessa maneira Por enquanto É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau